A polícia civil prendeu hoje uma mulher suspeita de fazer procedimentos de aborto em Belo Horizonte. Ela foi detida em flagrante em um hotel na região nordeste da capital, acompanhada de duas grávidas. A enfermeira Luciane Fernandes Ferreira, de 36 anos, foi presa no momento em que se preparava para fazer o aborto de duas mulheres grávidas de dois e três meses. De acordo com a polícia, o procedimento seria realizado nos quartos do hotel em que as gestantes se hospedaram. Ainda segundo as investigações, Luciane oferecia serviços abortivos pela internet e depois combinava por telefone os valores que chegavam até seis mil reais. No quarto de uma delas foi encontrada a quantia de cinco mil e quinhentos reais, que seria destinada para o pagamento da mulher, da nossa conduzida, que iria proceder a esse processo abortivo. E no outro quarto, uma outra gestante de dois meses e a quantia de quatro mil reais em dinheiro vivo, em espécie. No local da prisão, foram apreendidos medicamentos abortivos, seringas, insumos ligados à área cirúrgica e frascos de uma substância que ainda não foi identificada. Na casa de Luciane, em Ribeirão das Neves, a polícia apreendeu 12 mil e quinhentos reais e uma cartela com 50 comprimidos de abortivos. Cada comprimido era vendido pela internet por até 800 reais. A polícia já identificou pelo menos 25 mulheres que fizeram procedimentos abortivos com Luciane. Além de vários estados do Brasil, algumas vieram do exterior. Quanto aos áudios que nós conseguimos arregimentar no bolso de enquete policial, ela se vangloria de levar a efeito vários procedimentos abortivos, inclusive com pessoas de vários estados da federação e do exterior. Nós descobrimos que um casal veio de Lisboa, em Portugal, se hospedou com ela em um hotel aqui em Belo Horizonte e levou a efeito um aborto. As grávidas que estavam no hotel foram ouvidas e liberadas. As outras serão intimadas. Caso seja comprovado que, de fato, levaram a efeito o aborto, incorrerão no crime de cometimento de aborto com o consentimento da gestante, cuja pena é até de quatro anos. A enfermeira que faz o curso de jornalismo pode pegar até 80 anos de prisão. E o que será que nos reserva a prisão?